E você está sem dívidas negativadas em seu nome há 4 anos e 4 meses. Que foi a história que eu contei para vocês do meu nome ser negativado e processado. E o meu cadastro está ativo no positivo. E o que eu quero dizer para vocês, referente a isso, eu faço questão que vocês enxerguem isso. Para vocês terem noção que eu falo o que eu faço e mostro para vocês exatamente como eu faço para a minha vida. Se eu estou há 2 anos com o cadastro positivo ativo, eu estou há 2 anos com o meu cadastro positivo ativo. Mas você não estava com medo de mostrar para eles que você está há 4 anos atrás e estava negativado no SPC? Não. Não porque eu tenho que mostrar para o sistema quem sou eu hoje. O passado é passado, só que hoje eu sou uma outra pessoa. Então, por exemplo, o meu Serasa hoje, ele está R$ 6,97. Vocês lembram que chegou a R$ 800 e pouco, né? O que aconteceu aqui com o meu Serasa? Está R$ 6,97. Esse mês, eu fui aprovado no cartão de crédito Classic Internacional, que eu não posso falar ainda o nome dele, porque eles estão me esperando a autorização. Fui aprovado nele. Eu fui aprovado no Carrefour, que não chegou ainda o Carrefour também. Ah, o original me aprovou o cartão deles, R$ 28 mil, R$ 7 mil de especial e R$ 100 mil de empréstimo no original, pessoa jurídica. Então, o que aconteceu? O meu score estava R$ 700 e tanto e caiu, devido ao crédito que eu recebia mais. E aí, eu vou mostrar para vocês o Boa Vista e o Consumidor e falar do Open Fine. Então, vai gravando aí. R$ 6,97 o score do Serasa. R$ 6,97 o score do Serasa. O Boa Vista, eu vou abrir para vocês aqui agora também, para vocês terem noção de ver o Boa Vista comigo. O Boa Vista, o problema é que ele bloqueia, né? Boa Vista, ele bloqueia. Mas, ó, só para vocês terem noção, o Boa Vista é R$ 8,46 o Boa Vista. Boa Vista, R$ 8,46. Vai gravando aí, tá? Vamos arredondar. R$ 700 o Serasa, R$ 8,46 o Boa Vista, tá? E o Consumidor Positivo, que é o SPC Brasil, que é os três que eu considero aqui. E o CODE, por mais que o CODE, ele entra também na parceria deles aí, o CODE eu vejo que ele é mais trabalhado pelas instituições dos cinco maiores bancos, tá? Então, eu nem dou muito moleza para a CODE, não. Deixa eu abrir o SPC Brasil para vocês terem noção, tá? E aí, vocês vão ver o SPC Brasil, R$ 392, tá? Então, você observa o Serasa R$ 700, R$ 800 e pouquinho o Boa Vista e R$ 392 o SPC Brasil. Bem, quando você vê isso, você vê esse score ruim do SPC Brasil, do Serasa bom e o Boa Vista melhor, o que que entende-se disso? Entende-se que a instituição que está me consultando está puxando o Serasa e o SPC Brasil. E as informações das instituições que eu tenho conta, está mandando para o positivo dessa instituição, dessa instituição, né? E alimentando esses dois birôs de crédito, né? Então, o SPC Brasil e o Serasa é onde está tendo o pilar. E vocês sabem que o Serasa e o SPC Brasil, eles se comunicam, né? Então, as informações podem pender para um lado de cá e um pouquinho para o lado de lá, dependendo da gravidade do risco que eu causo, né? E aí, eu quis mostrar para vocês isso, esses três scores, para vocês terem noção que não simplesmente o que eu sempre falo aqui para vocês, que o score de crédito é um termômetro para que você saiba mais ou menos como que você está. Mas ele não é predominante para reprovar ou aprovar o crédito. Uma, porque eu fui aprovado no original a mais de R$107,00, quase R$150.000,00. Em uma tacada. E eu nem pedi crédito nenhum para o original, foi do nada que apareceu. E esse outro cartão que eu fui aprovado, que vocês vão saber qual é logo logo, também puxou o Serasa. E se fosse olhar por esse lado, eu estaria sendo reprovado. O original não me dava crédito, e esse novo cartão não me daria crédito. E não foi o que aconteceu. Eu fui aprovado com esses três scores que vocês viram. 392 ao SPC Brasil, o Serasa, R$697,00, e o Boa Vista, R$846,00. Leandro, e como que você lida com o Open Fine? Eu vou mostrar para vocês. Quero que vocês dêem uma olhadinha nessa mensagem que o Serasa está falando de mim aqui. Faço questão que vocês vejam. Tempo de uso de crédito. Seu cartão de crédito mais antigo, 26 anos e 2 meses. Dá uma olhadinha aqui. 26 anos e 2 meses. Olha meu primeiro cartão. Aos 18 anos. Ou seja, o sistema está mostrando que eu tenho cartão de crédito desde os meus 18 anos. Isso prova para vocês que antes mesmo de eu ter o canal do YouTube, eu já tinha cartão de crédito. E você está sem dívidas negativadas em seu nome há 4 anos e 4 meses. que foi a história que eu contei para vocês do meu nome ser negativado e processado. Tá? E o meu cadastro está ativo no positivo. E o que eu quero dizer para vocês, referente a isso, eu faço questão que vocês enxerguem isso. Para vocês terem noção que eu falo o que eu faço e mostro para vocês exatamente como eu faço para a minha vida. se eu estou há 2 anos com o cadastro positivo ativo, eu estou há 2 anos com o meu cadastro positivo ativo. Mas você não estava com medo de mostrar para eles que você está há 4 anos atrás e você estava negativado no SPC? Não. Não porque eu tenho que mostrar para o sistema quem sou eu hoje. O passado é passado, só que hoje eu sou uma outra pessoa. o que eu tive de problemas no passado, hoje eu não quero estar mais. Então, se você tem esse medo de mostrar quem é você para eles, você pode estar dificultando para você ter as possibilidades de ter crédito. Certo? Então, eu quis fazer essa mostragem para vocês, para vocês verem que quando eu falo para vocês que o cadastro positivo é importante, ele é importante, porque o meu score, gente, o meu score não é legal, mas eu estou ativo. E aí o茶 o o o .